Ei TGL, troca o beat O papo é rap pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Pega a Glock, fura a Porsche Favela do nos não foge Nos tem nome, mexe com alguém e tu some Ou tu morre M4 na Evoque Tá com os homens Melhor mudar de flow Mudo com os mano fazendo dinheiro, cê sabe que eu tô focado a fazer jeans Tem pedido bolos e bolos de grana ou de money, minha vida parece farinha Slap Tô com ouvir slap, tô tomando essa bala na cara Você tentando peitar a minha game, sabe que nunca vai arrumar nada Quando a vadinha no meu camarim Ela tomando essa dose de uísque, tá louca que assenta pra mim A minha novinha, ela é viciada em jóia Ela só tá vestindo Pandora, pra combinar contando essas drogas Agora me fala, se, se sua boca tem gosto de cereja Chega loucona no baile chapado e não me beija Eu sei que você sente muita vontade De rebolar no meu show E sempre curtir essa vibe Eu tô com os mano fazendo dinheiro, cê sabe que eu tô focado a fazer jeans Tem pedido bolos e bolos de grana ou de money, minha vida parece farinha Pega Glock, fura Porsche Favela do nos não foge, nos tem nome Mexe com a gang e tu some, ou tu morre M4 na Evoque, tá com os homens Melhor mudar de flow Tô com o vírus letão, toma essa bala na cara Você tentando peitar a minha game Sabe que nunca vai arrumar nada Quando a vadinha no meu camarim Ela tomando essa dose de uísque, tá louca que assenta pra mim A minha novinha, ela é viciada em jóia Ela só tá vestindo Pandora, pra combinar contando essas drogas Agora me fala, se, se sua boca tem gosto de cereja Chega loucona no baile chapado e não me beija Eu sei que você sente muita vontade De rebolar no meu show E sempre curtir essa vibe